Amiga, amigo ouvinte, que o amor de Deus realize e sacie plenamente todos os nossos desejos. Que nossos projetos e nossas ações manifestem ao mundo a plenitude desse amor. A todos, graça e paz do Deus Trindade. Uma boa notícia que quero repartir com todos. A igreja celebra hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã fará memória do Imaculado Coração de Maria. Nós faremos a reflexão sobre a festa de hoje e o Evangelho é de Lucas 15, 3 a 7. Podemos começar dizendo que a festa do Sagrado Coração de Jesus é a celebração da humanidade de Cristo e a revelação do amor de Deus pelas criaturas, especialmente o homem. É no coração do Filho que o Pai mostra seu amor. Desse amor, tudo procede. E é do coração do Filho que nasce a igreja, a riqueza dos sacramentos e o perdão salvífico que nos reconcilia com Deus e com todas as criaturas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, mas aqueles que o acolhem e aceitam seu mandamento de amor, o Filho abre os segredos do amor do Pai. Só é possível conhecer o Pai e seus mistérios de amor se tivermos um coração puro e simples, a semelhança de Jesus, que assim se apresenta. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Pelo coração de Jesus, somos levados a amar o próprio Cristo e a compartilhar seu amor pelo Pai e pelos irmãos. A celebração do Sagrado Coração de Jesus se torna, assim, um caminho para a plena libertação do homem. Os que assim o aceitam descobrem um tesouro, a alegria pura e a felicidade plena. Vejam que beleza de reflexão o Catecismo traz. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. É bom lembrar, somente pelo amor incondicional a Deus, que alcançaremos a verdadeira sabedoria que nasce no coração. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Frei Carlos Alberto. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Reencontre a fé e a esperança com a nova música, A Espera, de Andréa Zanardi. Vem abra os olhos e veja, há tanto para se viver. Vem vir pra casa e perceba, que o amor espera por você. Ouça agora nas plataformas digitais, um lançamento Paulinas Comep. A Espera, de Andréa Zanardi. A Espera, de Andréa Zanardi. A Espera, de Andréa Zanardi.